Foi mais de uma década mudando de endereço e vivendo escondido da polícia. Esse homem era procurado desde 2013, quando a prisão preventiva foi decretada. Ele teria matado um morador da cidade de Uirapuru, interior de Goiás. O homicídio aconteceu em 2011. Vítima e autor moravam na mesma cidade. No dia do crime, a vítima tentou separar uma briga desse homem com uma outra pessoa. Ele não gostou. Foi até o carro, pegou um punhal e deu um golpe na vítima. E só cessou, só parou com as agressões porque outras pessoas o seguraram. De acordo com as informações da polícia, meses depois do homicídio, ele ainda atirou contra o carro dos familiares dessa vítima de homicídio. Dois anos se passaram e ao saber que havia um mandado de prisão contra ele, ele fugiu para Tucumã, no interior do Pará. Só agora, nos últimos oito meses, a polícia civil soube do paradeiro dele e conseguiu realizar a prisão. A equipe da delegacia de polícia de Fichalas, há oito meses, tomou conhecimento da existência desse fato, dessa situação e passou a monitorar o indivíduo e descobriu que ele estava residindo aqui em Tucumã, no estado do Pará. Diante disso, foi deflagrada a operação que deu o cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Após o cumprimento do mandado, o indivíduo foi apresentado na delegacia de polícia de Tucumã, no Pará, onde ele ficará aguardando o audiência de pessoas. Legenda Adriana Zanotto